Ontem, o brasileiro, falei sobre isso, né, Tiago? O Piauiense foi a vários lugares, o Terezinense também, para comemorar, festejar a vitória do Brasil. É um momento importante, de alegria, a Copa do Mundo sempre traz isso. Olha as imagens aí do bairro de Seu Arco Verde, a turma torcendo pela seleção brasileira, uma festa bonita, a galera organizou a rua, o colorido foi muito legal. Olha, tensão, o Brasil no primeiro tempo estava jogando nada, aquela confusão toda. Que levou a torcida, aquela concentração dos terezinenses para celebrar, para festivar. A festa bonita que a gente quer ver nos Jogos do Brasil. Aí foi na Ponte Estalhada, um espaço foi montado pela Prefeitura de Terezina para receber os torcedores que fizeram a festa, que fizeram aí a sua comemoração. E no bairro Saci, já é uma tradição, muita gente vai para lá também para comemorar, para festejar. E como sempre, como sempre é, uma festa bonita, né? Muita gente aproveitando para encontrar amigos, para celebrar o jogo da seleção brasileira. Agora, como em todo lugar também, Tiago, sempre tem uma desordem provocada por um e outro. E evidentemente que isso preocupa a população e preocupa a polícia também, né? É, Joelson, inclusive houve um episódio aí que nós vamos mostrar, né? De um empurra-empurra, uma troca de socos envolvendo inicialmente um jovem e uma mulher, depois uma outra mulher aí com puxão de cabelo ali, vias de fato, né? Mas que terminou sendo, essa situação terminou sendo contornada pelas próprias pessoas que lá estavam. Outras reclamações que nós soubemos aqui no SACI foi com a questão de excesso de som, né? O som muito alto até depois do jogo aí, horas depois do jogo. Agora, aqui no SACI, pelas estimativas da Polícia Militar, foram aproximadamente 5 mil pessoas comemorando pelas ruas. A gente passa a conversar a partir de agora com o comandante do 6º Batalhão, que é a unidade da Polícia Militar aqui na área, o Major Marcos Lima, a quem a gente deseja uma boa tarde. Bom, Major, qual é a avaliação da Polícia Militar? Ocorrências de maior relevância foram registradas durante a comemoração aqui? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, amigos da Cidade Verde. No geral, o aspecto foi positivo da operação de ontem. Nós já vínhamos alguns meses já tratando com a comunidade sobre o evento Copa do Mundo. Então, ontem tivemos o primeiro jogo, o pontapé inicial da Copa do Mundo para o Brasil. Então, tivemos casos esporádicos, algumas situações que foram sanadas pelo comandante do policiamento do local, como essas brigas que vocês viram, vão ver agora ainda, dessas populares, né? Uma festa popular que sempre vai ocorrer esse tipo de situação, mas a Polícia Militar está pronta para dar a resposta. O saldo foi positivo em relação às ocorrências. Praticamente, não tivemos a questão de arrombamentos, questão de furto nem roubo de veículos. Tivemos pouquíssimas ocorrências envolvendo os foliões, né, que estavam na brincadeira. E é uma festa de rua. A Polícia Militar, através do comando-geral do Coronel Cheyvan Lopes, ele sempre está trazendo um incremento a mais aqui para o bairro Saci, nesse evento Copa do Mundo. Então, vamos seguir esse planejamento com o maior efetivo na segunda-feira. O jogo às 13 horas, nós vamos trazer um efetivo maior. Inclusive, a Operação Silêncio e Paz, que vai iniciar também aqui no bairro Saci. Major, como é que a Polícia Militar vai lidar com essa situação do som? A gente sabe que, apesar da festa, tem moradores, algumas pessoas idosas. Até onde vai ser permitida a presença e o uso de paredões aqui durante a festa? Há um horário estabelecido? Estabelecido pela lei, né? Nossa legislação é bem clara quanto a isso. Para isso, a Polícia Militar, na segunda-feira, já está trazendo a Operação Silêncio e Paz. Mas deixando bem claro que ontem, por volta de 22 horas, falamos com todos os proprietários de paredões, conversamos com eles, 10h30 já estava tudo resolvido. A ocorrência de sons estavam todas encerradas aqui na região. Então, 22 horas vai ser o horário limite também para o próximo jogo? O jogo é à tarde, né, o jogo. O jogo começa 1h da tarde. Então, a gente vai estipular ali até 20 horas. 20 horas a gente começa a avisar o pessoal, que é um bairro residencial, é uma festa tradicional, popular, mas que também temos muitos moradores que têm o seu direito também que tem que ser respeitado. Certo. Muito obrigado, então, a Major Marcos, fazendo avaliação por parte da Polícia Militar acerca do trabalho desenvolvido aqui no SACI. João Elson. João Elson.